Olá, bom dia, eu sou a Cátia e estou com vocês para vos... Desculpa... Olá, bom dia, bem-vindos ao Dia de Jardim. Eu sou a Cátia Pinto e estou aqui com o Eduardo que nos vai explicar como manter a água limpa e cristalina ao longo de qualquer época do ano. Olá, bom dia, meu nome é Eduardo, como a Cátia já referiu, e hoje estou aqui convosco para explicar o básico do tratamento de água da nossa piscina. Portanto, hoje vamos falar de vários temas, muito simples, não vamos aprofundar muito os temas, porque aqui o intuito é só percebermos o básico de manter uma água ótima para a nossa saúde, nossa e dos demais que estão lá em casa. o tratamento físico da piscina, incidindo mais também no tratamento físico, que no fundo é dos mais importantes, mais importante ainda até do que o tratamento químico. Vamos falar, portanto, dentro do sistema de tratamento, vamos falar também da limpeza, tanto da superfície como da volta da piscina, das paredes da piscina, como aspirar, como manter o pH da água ajustado, o cloro, e depois vamos ao mais importante, que é aquilo que acontece muitas vezes em nossas casas, que é o que é que eu posso fazer quando a água da minha piscina está verde. Portanto, Isso é o grande problema dos clientes hoje em dia, é terem água verde e não conseguirem equilibrar a água. É verdade, todos os dias aparecem clientes na loja com essa questão. E pronto, estamos aqui e na loja sempre para ajudar os nossos clientes. Então, quando eu digo que é importante distinguirmos o físico do químico, é porque, o que é que é o tratamento físico? Portanto, é o circular que a água faz na nossa piscina. É como um agro. Um agro que nós vemos tem sempre um chafariz. Porquê? Que é para fazer com que a água não fique verde, que haja oxigenação na água da piscina, que é bom para manter uma água saudável. E no caso de um lago, tem peixes para manter os peixes também com saúde. Neste caso, é uma piscina, somos nós que estamos lá dentro, também que tem que estar em condições para a nossa segurança, principalmente em relação à pele, olhos, que são os nossos órgãos que mais rapidamente sentem a má qualidade da água. Portanto, então, é importante mantermos uma água circular, manter a água circular o mais tempo possível. E isso só é possível com uma bomba, com um filtro, com uma saída de água da própria piscina, que é o skimmer. Pode ter skimmer, pode notar-se uma piscina mais pequena, só tem uma saída pequena de água e depois, não é lógico, o retorno à piscina. Pronto, isto é o circuito de base de uma piscina. Pode haver piscinas com mais do que um skimmer, pode ir dois, três, quatro, tem a ver com a dimensão da piscina, mas o funcionamento é este. Depois há piscinas que têm ralo de fundo, há outras que não têm, mas o princípio é sempre o mesmo. Portanto, se garantirmos esta circulação, é um passo para a qualidade da nossa água. Por isso, e só depois, é que podemos passar para um tratamento químico de água. Porque a água, por mais que circule, acaba por perder a qualidade, perde propriedades. Nomeadamente, o pH de água vai sofrer alterações com o tempo. Por isso, nós... Essa parte, desculpa-te interromper, há uma grande dificuldade com os clientes, que às vezes usam água do furo e outras vezes usam água da companhia. É diferente cuidar de uma água do furo e cuidar da água da companhia? Existem formas diferentes de fazer, certo? A forma de analisar é igual. A forma de corrigir, os valores de tanto pH como de cloro, também podem ser iguais. Porque a água nunca é igual. A água que eu tenho lá em cima, em Braga, é diferente da água que vocês têm cá. Cá na zona de Lisboa, ou Setúbal. É diferente. A água da minha piscina pode ser diferente da piscina do meu vizinho. Porque tudo isso interfere. Mas a forma de analisar a água e de corrigir é muito idêntica. Portanto, eu quando chego à minha piscina para fazer o tratamento à piscina, eu vou verificar, a primeira coisa que eu vou verificar é condições de segurança. Eu chego de manhã, ou venho de férias, chego à casa, chego à piscina, olho para a piscina e vejo as condições de segurança. Não tenho nada caído sobre a piscina, não tenho cabos elétricos sobre a piscina. Está tudo ok, posso avançar. Chego à piscina, a primeira coisa que nos vai chamar a atenção é o que está a flutuar. Exatamente. Então pegamos numa rede. Uma apanha-folhas, certo? Uma apanha-folhas e é só recolher todas as folhas que estão à superfície. Quando digo folhas, digo toda a matéria orgânica. Pode ser folhas, pode ser pequenos bichos, pode ser algum animal, algum pássaro que tenha caído na água, tenha lá ficado. Portanto, é importante retirarmos toda essa matéria orgânica da piscina. O cabo é extensível, tens várias medidas, certo? O cabo é extensível, vendemos vários tipos de cabo, pode ir até 4 metros e 60, se não falha a memória. Temos vários tipos de cabo. Temos as redes, portanto, há quem lhe chame camarueiro, há quem lhe chame apanha-folhas, há o apanha-folhas de superfície, há o apanha-folhas de fundo, que é um mais comprido, que é mais fácil pair ao fundo e recolher todo o lixo que esteja depositado no fundo. Existem vários equipamentos, na nossa loja, na secção de jardim. E o material do cabo também há o alumínio e há outro material, certo? Geralmente, o que mais vendemos é o alumínio, mas também há alguns em PVC. Mas a maior parte é este material que é o alumínio. Portanto, chegámos à piscina, começámos então a retirar toda a matéria orgânica da piscina. Depois, também é importante verificarmos se o motor e se o filtro estão em condições. Se o fazermos com regularidade, já sabemos que, ok, isto tudo ontem estava direito, hoje estará direito e não haverá problema. Se regressarmos de férias ou se vamos iniciar a campanha este ano e quando ela teve o inverno todo parado, convém fazer uma análise ao motor. Verifique fazer um pequeno teste a ver se ele está a funcionar e ao filtro ver se tem água, se tem areia, o estado do filtro. Verificámos isso tudo por que podemos pôr a bomba a trabalhar no modo de filtração. Podemos e não podemos. Porquê? Porque, como eu disse, nós retirámos toda a matéria orgânica mas às vezes pode estar muito degradada a água. Se estiver relativamente limpa, iniciámos o sistema de filtração e, claro, fazemos, passámos logo para as análises da água. Existem várias formas de analisar a água, certo? Existe. Já falamos, já vamos falar um bocadinho sobre, mais aprofundadamente, sobre a análise da qualidade de água. Portanto, se a água estiver muito degradada, se tiver muito lixo no fundo e que não conseguimos apanhar, pode haver a necessidade de fazer uma aspiração do fundo da piscina. essa aspiração é importante ser feita porque estamos a poupar o nosso filtro. É menos lixo que vai para o filtro que vai entupir no fundo aqui a areia e vai degradá-la. Então, como é que fazemos essa aspiração? Preferencialmente com um aspirador manual, pode ser este aspirador, pode ser outro aspirador que é ligado à mangueira que geralmente vendemos com várias metragens de 4 metros a 15 metros que é o que vendemos. A mangueira só liga aqui nesta parte, simples, é só encaixar e liga ao skimmer da piscina. Diz-me uma coisa, Eduardo, desculpe-me interromper-te, existem vários tipos de peças destas. Qual é a diferença desta, por exemplo, para aquela que está ali embaixo no banco? Ótimo. Pronto, existem vários tipos de aspiradores de fundo, manuais. Portanto, este, em particular, é muito específico para piscinas fundas ou piscinas, quando digo fundas, é 2 metros de profundidade ou mais, ou para piscinas de cimento. Porquê? Por causa do peso. Isto é um equipamento bastante pesado, vai facilitar que ele mergulhe rapidamente ao fundo da piscina e é fácil deslocar. Se for com um equipamento mais leve, vamos ter mais dificuldade em chegar lá ao fundo com o equipamento. E, Eduardo, temos aqui uma questão a senhora Andréa Ferreira pergunta, devemos, ao fim de alguns anos, despejar a piscina e voltar a encher? Sim e não. Também irei aprofundar isso. Sim e não, porquê? Vamos começar pelo não, porque temos que preservar a água que temos. A água é um bem essencial e cada vez mais raro. por isso, com uma boa manutenção da piscina ao longo do ano e se não vamos usar a piscina de inverno se a taparmos e usarmos um invernador, vamos garantir que para o ano o arranque da piscina é muito mais simples, mais rápido e mais económico. Não vamos desperdiçar a água. Desculpa, o invernador, que os nossos clientes podem não saber, o invernador serve para? O invernador, nós temos dois tipos de invernador, temos o líquido e temos um em formato granulado. Eu considero que o líquido é sempre mais eficaz. O líquido é aplicado em duas alturas. No início do inverno ou antes, no fim do verão, quando vamos fechar a piscina, podemos fechar a piscina em agosto, não tem que ser no inverno, porque somos imigrantes, vamos para fora e queremos deixar a piscina já fechada e que só voltamos no Natal, então, é o final de agosto que vamos embora, aplico o invernador. O invernador vai manter a qualidade mínima da água, vai garantir que não vai haver grandes oscilações de pHs e de clórios e aparecimento de matéria orgânica, vai prevenir essas situações, depois cobrimos a piscina e deixamos estar. Fica assim. É óbvio que isto, antes de fazer esse tratamento, temos que nivelar sempre o pH da água e só depois é que podemos fazer esse tratamento. Dura o inverno todo? Dura cerca de 3 a 4 meses. Por isso é que eu digo, porque normalmente os imigrantes voltam na altura de Natal e a essa altura que regressam no Natal é a segunda... voltar a fazer. Exatamente, é a altura de dar a segunda dose. Ok. Fazem essa então a segunda dose, voltam a cobrir a piscina e no verão é só fazer o arranque da piscina que já vamos explicar como é que se faz, que é bastante simples. Portanto, então, fazemos a aspiração, estava um bocadinho a falar da aspiração, já falei dos vários equipamentos para aspirar, o que eu aconselho é que quando a água está mesmo degradada ou fundada, a piscina está muito suja, não usem robôs elétricos, que é esse equipamento que temos aqui ao lado. Aqui é lá um equipamento de manutenção e não de tratamento de choque, não de tratamento de arranque. Usem só para manutenção. Portanto, usem, como estava a explicar, um equipamento destes que, de um lado entra a mangueira e a outra extremidade da mangueira vai entrar aqui no skimmer. Isto é pesadinho? Isto é pesadinho. É pesadinho. Por isso é que é indicado para piscinas fundas. O skimmer é este equipamento que, maioritariamente, as piscinas o têm. Pode ter mais do que um, pode ter outro formato, pode ser retangular, tem vários formatos, mas, geralmente, tem uma tampa, tem uma segunda tampa e tem um sexto aqui dentro. Este sexto é onde depois vamos explicar onde se colocam as pastilhas de tratamento de água da piscina. Esta tampa é a que usamos quando fazemos uma aspiração manual da piscina. Portanto, a mangueira, de um lado, entra naquela peça e a outra ponta vai entrar aqui. Ok? Muito simples. O skimmer é uma peça essencial numa piscina? É super importante ter skimmer. Quando não, as piscinas não têm skimmer, o tratamento, conseguimos fazer um bom tratamento da mesma, mas é mais complicado do que ficar. Às vezes, é mais desagradável. Não é tão complicado, é mais desagradável. Porquê? Porque aqui, colocamos ali a pastilha e a pastilha fica ali, para arrumar. numa piscina sem skimmer, temos que pôr um aparelho, normalmente é em PVC, que fica a flutuar, que é chamado um flutuador mesmo, em que abrimos, coloca-se a pastilha lá dentro, fechamos e aquilo fica a flutuar na piscina. Só que, como deves imaginar, um cliente ou uma família que tenha crianças, vão achar imensa piada aquilo a flutuar e vão andar a brincar. Aquela peça, se tem uma pastilha lá dentro, haverá, com certeza, uma maior concentração de cloro ali, uma maior concentração de químicos ali. Exatamente. Portanto, podemos sempre retirar a peça, peço escuto, podemos retirar a peça quando vamos usar a piscina, mas é sempre este inconveniente, que é, temos que tirar a peça, deixá-la, preferencialmente, num balde com água e depois, se toda a gente sai da piscina, voltamos a colocar tudo dentro da piscina. Pronto. É possível, é o que vende-se bastante para as piscinas pequenas, mas, se possível, uma piscina com skimmer é sempre muito mais eficaz. Existe outra situação que por vezes os clientes colocam a piscina diretamente no liner, na piscina, e corrói, vai cobrir o liner. Exatamente. Há muitos que fazem isso, ou por má informação, ou por outras questões, nunca se coloca a pastilha diretamente na água, porque ela vai se positar no fundo e se a piscina for de liner, vai com certeza marchar o liner e pode, em menos de um ano, romper o liner. Temos aqui outra questão, outra vez da senhora Andréia Ferreira. A senhora Andréia pergunta, a minha água está um bocadinho turva, é normal? Costuma ficar assim mais no verão, por causa do creme dos miúdos, mas é normal, certo? É normal, mas se fizermos uma boa manutenção, isso não acontece. Vamos ver que as perguntas já estão muito na fase do tratamento e acho que podemos avançar já para aí, porque já falámos um bocadinho do tratamento físico já da piscina. Então, aquilo que eu conselho de todos os clientes quando chegam à loja e vêm ter comigo, a primeira coisa que, com dúvidas sobre as piscinas, uma das coisas que eu coloco sempre é, tenha um analisador de cloro e pH em casa, porque isto é a base de tudo. É um aparelho bastante simples, barato. Também temos este, vou mostrar junto a ti. Também temos o de tiras. Em tiras. Pronto. E assim os dois tipos. Também é muito simples, é só mergulhar a tira na água e vai nos dar os resultados. Vou testar aqui para os nossos clientes verem também. Assim, certo Eduardo? Certo, é só meter, tirar. E quanto tempo é que ele tem que atuar? Isto é cerca de... É rápido. E agora, compara-se... Pronto, vamos... Vamos comparar assim com com a própria embalagem vai nos dar a comparação das cores. E nós, pronto, aqui do lado direito temos o verde que está a analisar a alcalinidade da água. Ok? Vamos ver se está dentro dos parâmetros corretos ou não. Depois temos o vermelho que vai analisar o pH da água e vamos ver se está dentro dos parâmetros que pretendemos. E aqui à esquerda temos então o cloro. São os três parâmetros mais essenciais da piscina. Obrigada. principalmente o pH o cloro e a alcalinidade da piscina. Nós, além destes dois, ainda temos um analisador que é de pastilhas. É tudo idêntico. Recolhemos uma amostra e colocámos as pastilhas e vai nos dar uma cor. Pronto. Este analisador, que é o que eu considero dos mais básicos e dos mais fáceis de trabalhar, é muito simples. Se quiseres cá, até três e um, podes fazer o mesmo. Vou fazer contigo. Pronto. Isto serve para fazermos uma recolha da água da piscina e tenho aqui uma marca que é o limite que devemos respeitar com a água da piscina. Enchemos. Às vezes é um bocado difícil acertarmos com a água ali. É um bocado uma ginástica. Mas, um bocado de paciência. Enche até o traço, certo? Até o traço, exatamente. Já está? Às vezes enche mais um, depois outro. E depois, com estes líquidos que vêm acompanhados no kit, o vermelho para o pH, o amarelo para o cloro. Então, o vermelho no lado vermelho. Colocamos quatro gotas. Deixa-me ver se é certo. Não ficou com mais água de um lado do que do outro. Tem que ficar igual, certo? Sim, como é respeitar ao máximo o risco. Se ficar um bocadinho acima, um bocadinho abaixo também não é aí que vai haver problema. Então, quatro gotas na parte amarela, que vamos aqui analisarmos o cloro. Vamos analisar aqui atrás. Quatro gotas? Exatamente, só quatro gotas. É claro que se usarmos uma água da companhia, os valores são diferentes daquilo que se for uma água do poço. tapamos. Também traz uma tampinha vermelha e uma tampinha amarela que é para não haver enganos. É necessário agitar? Agitamos um bocadinho e ao fim de 30 segundos, mais ou menos, 20 segundos, temos o teste feito. Agora... Já está, vamos avançar para a outra parte. Agora é tudo importante de preferencialmente ter uma base branca e vamos analisar o valor que nos dá. Essa parte é muito importante porque o amarelo às vezes é bastante claro e não dá para... Isto hoje estamos a fazer esta experiência com uma água da companhia. A água da companhia por norma não tem cloro, ainda bem. Ou antes tem um valor muito baixo de cloro porque é água de consumo. Pronto, vemos que aqui a parte amarela está praticamente em branco, quer dizer que não tem cloro nenhum. A parte vermelha conseguimos ver que está ali um bocadinho alta. Aqui o próprio kit diz-nos qual é o valor ideal de pH está ali entre os 7276 é o valor ideal de pH e tem aqui o valor ideal de cloro que é entre 1 a 1.5 ppm que é partículas por milhão. Portanto, aqui o cloro está abaixo temos que adicionar cloro e ali o pH está um bocadinho alto estará ali nos 7,8 mais ou menos. Eduardo, temos aqui uma questão relacionada com este tema a senhora Ana Ramalho a questiona. Bom dia, de quanto em quanto tempo deverá ser feita a análise à água da piscina? Excelente pergunta. Eu costumo dizer aos clientes que deve fazer todas as semanas mas nós com a experiência que vamos ter com a nossa água nunca liguem ao que o nosso vizinho diz nem ao que ele faz porque ele pode fazer muito bem na piscina dele e pode não se aplicar na nossa. nós vamos conhecendo a nossa piscina e inicialmente eu penso que uma vez por semana chega perfeitamente mas com o tempo vamos apercebendo que uma semana pode não haver alterações no pH da piscina ou uma semana já houve grandes alterações e então vamos aperceber que se calhar temos que fazer testes com mais antecedência ou podemos espaçar mais os testes porque depois nós vamos conhecer bem a nossa piscina vamos conhecer muito bem a água da nossa piscina e é fácil depois é mecânico depois a outra coisa muito importante que eu costumo aconselhar aos clientes relativamente por causa do pH é que quanto mais uso a piscina tiver maior variação existe de pH o que eu digo muitas vezes o senhor tem uma piscina vai fazer uma festa em sua casa ao seu filho ou à sua filha vêm os amigos todos são 10, 15 pessoas que vão usar a piscina naquele dia que é fora do normal daquela piscina certeza absoluta que se ela não fizer nada dois dias depois a água vai ter um pH completamente desregulado e pode até ficar com outra cor por isso é importante naquela altura aumentar um bocadinho o pH da água consoante a água a água que tem necessidade a água que é muito alcalina e a água que é muito ácida ácidas são os pHs muito baixos alcalinas são pHs muito altos imaginemos que a piscina tem tendência a ser muito ácida estamos constantemente a meter pH mais ou incrementador de pH se vamos ter muita gente na piscina se calhar no dia aumentar ligeiramente o valor do pH porque vai compensar o desgaste da água daquele dia ok pronto fizemos então o teste e sabemos que neste caso ele está ligeiramente acima quer dizer que estamos perante uma água alcalina temos que baixar o pH pronto consoante o resultado nós vendemos nas lojas este é o pH menos granulado existe também em líquido existe em baldes de 6 kg e depois temos o pH mais eu não vou dizer qual é a quantidade indicada porque isto de peixe vai variar consoante os metros cúbicos da piscina exatamente e lá existem desculpa existem também os pequenos e existem baldes maiores também o pH mais é igual existe em líquido também em baldes maiores portanto entramos na fase em que é super importante conhecermos os metros cúbicos da nossa piscina eu costumo brincar com esta situação muitos clientes chegam à nossa beira olha tem uma piscina que está a ficar a ver eu disse sim senhor vamos então e inicio inicio o acto da venda e tentar explicar o que é que podemos fazer e há uma altura em que eu não posso deixar de perguntar quantos metros cúbicos tem a sua piscina e a resposta é quase sempre é grande é comprida muitos não sabem qual é calcular os metros cúbicos da piscina então é simples calcular o metro cúbico da piscina piscina quadrada ou retangular que são as mais básicas portanto é comprimento sobre ou antes comprimento vezes a largura vezes a altura média quando falamos em altura média portanto é é a média porque há piscinas que têm uma altura de um lado e pode ter outra altura do outro portanto é preciso calcular a média somamos a altura máxima com a altura mínima dividimos por dois e temos a altura média portanto piscinas quadradas ou retangulares altura altura média vezes o comprimento vezes a largura dá-nos os metros cúbicos da piscina Eduardo temos aqui uma questão vamos voltar um bocadinho ao princípio o senhor Rui Bastos questiona quanto tempo deve funcionar a bomba e tem outra questão vou-te fazer já também de seguida quantas renovações deve realizar por dia porque tem tudo a ver com o mesmo quanto tempo deve trabalhar a bomba isso também é alvo de muitas opiniões eu costumo dizer que a bomba da piscina deve trabalhar o máximo tempo possível porque quanto mais tempo trabalhar mais vai fazer o tratamento físico da piscina só que claro as bombas são elétricas e depois vai-nos provocar um custo na conta de eletricidade ao final do mês quando damos a fazer um equipamento pequeno ok não é grave mas por vezes temos bombas de 2 cavalos ou 2 cavalos e meio ou por aí acima claro que o consumo de eletricidade será muito maior mas eu considero que o ideal numa piscina para garantir um bom funcionamento nunca menos de 6 horas por dia e preferencialmente nos picos de calor e seguidos presumindo que a bomba que o cliente tem em casa e o filtro sejam adequados para aquela piscina porque se for o equipamento inferior à necessidade da piscina se calhar as 6 horas podem chegar pode ir às 8 ou às 10 horas depende as bombas e os filtros vêm equipados com uma ficha técnica em que nos diz qual é os metros cúbicos da piscina os metros cúbicos que ele filtra por hora neste caso estamos a falar de um filtro de 300 tem aqui metros cúbicos hora 4 metros cúbicos hora quer dizer que por aqui passam 4 mil litros de água por hora portanto sabemos que vai filtrar 4 mil litros de água pronto já agora aqui diz-nos algumas características o mais importante de assalientar aqui nas características por exemplo deste filtro ou noutros filtros qualquer é os metros cúbicos como acabei de falar o diâmetro e ali os quilos de silex ali diz-te que este equipamento diz que leva 30 quilos de areia de silex portanto isto é um filtro de areia trabalha o que faz a filtração é a areia que está aqui dentro a água vai ser puxada pela bomba vai entrar na areia e vai novamente para a piscina já filtrada portanto isto deve ser feito quantas mais vezes fizer melhor acho que já respondeste à questão sim vamos avançar então pronto já falámos então ias na parte dos pHs falando da amizade do líquido já falei dos pHs como é que se acerta o bolo de pH e então temos um pH certo vamos então iniciar o tratamento do cloro porque já volto só aqui a um ponto importante reforçar aqui sobre o pH de água se o pH de água não estiver correto se estiver muito alcalina ou muito ácida todos os outros tratamentos químicos que vamos fazer à piscina não vão funcionar vamos estar a desperdiçar dinheiro portanto se o pH estiver muito baixo ou muito alto não adianta meter os tratamentos anti-algas não adianta meter cloros não vai fazer efeito portanto temos a consciência de que o pH está correto fizemos a análise está muito alto usamos um pH menos como é que se aplica o pH menos tiramos a dose certa aqui vamos dizer qual é a quantidade por metro cúbico tiramos a dose certa num balde de água fazemos a mistura e depois aplicamos na piscina porquê isso Eduardo já agora pronto primeiro todos os tratamentos da piscina nunca devem ser feitos diretamente na piscina porque isto é um granulado pode não se dissolver em tempo útil e vai se depositar no fundo e vai manchar o fundo da piscina vai manchar e acaba por danificar e pode até romper o line se for de cimento pode manchar a pintura aplicamos então ao longo da piscina para garantirmos que há porque não vamos andar lá a mexer a piscina então o que é que fazemos usamos a bomba e usamos o filtro então ligamos o equipamento e colocamos aqui depois temos duas funções temos várias funções uma que eu considero mais importantes é filtração e circulação como o nome indica filtração é quando estamos a usar areia portanto a água vai à areia é filtrada e regressa novamente à piscina quando estamos a falar na circulação só provoca a circulação que às vezes quando estamos a fazer um tratamento é super importante fazermos só circulação não vale a pena estarmos a danificar a nossa areia portanto a água está a minimamente está em condições só não está o pH correto não vale a pena estarmos a estragar a areia metemos só em circulação e fazemos só a circulação da água durante umas horas e depois volta ao sistema normal já que voltaste ao filtro vou te fazer outra questão assim nada com o filtro a senhora Helena Sofia questiona que a areia leva um filtro de quanto em quanto tempo se muda a areia pronto eu estou aqui a falar do filtro de areia isto pode ser de areia como pode ser de vidro nós vendemos também sacos de vidro filtrante é mais eficaz do que a areia e muito mais duradouro portanto consideramos que um filtro de areia a areia tem que ser substituída 4 ou 5 anos ao fim de 4 ou 5 anos quando vem a ser substituída enquanto que o vidro pode ir aos 10 anos portanto além de usufruir de uma melhor qualidade na filtração também vai-lhe durar muito mais tempo não é tanto pelo custo dos sacos que os sacos não são assim muito caros é mais pelo transtorno que dá em retirar a areia toda e voltar a colocar a areia e este filtro é 300 é um filtro relativamente pequeno mas há filtros enormes e trocar a areia de um filtro grande é dispendioso e já começa a ser dispendioso porque precisamos de muitos sacos e é o tempo que demora e em vez de a piscina ser um prazer já é já começa a dar algumas duas cabeças já começa a dar algumas duas cabeças portanto o vidro é sempre muito mais eficaz do que a areia por tendência do hábito falo sempre de um filtro de areia porque toda a gente identifica com o filtro de areia os nossos clientes estão a ter algumas dúvidas relativamente ao filtro de areia sim vou-te colocar outra questão aqui da senhor deixa-me só abrir senhor Filipe Rodrigues bom dia troquei a água da piscina por obras devo trocar a areia? se calhar teve obras em casa fez obras e deve ficar com a necessidade e é o que acontece muitas vezes as pessoas fazem obras em casa e é o que acontece muito lá na loja que os clientes referem a essa situação não se lembraram não cobriram a piscina ou o vizinho fez obras e pronto e estragou a água da piscina se é necessário tocar areia pode não ser basta fazer uma lavagem da areia como é que se faz a lavagem da areia? é outra característica das nossas bombas dos nossos filtros há uma posição que temos aqui que é lavagem se não mudarem a peça corre o risco da piscina ainda ficar mais suja certo? exatamente temos a lavagem a lavagem é só para lavar portanto esta parte de dentro do filtro o que é que isto faz? a água geralmente vem por um lado vai ao filtro passa pela areia e regressa já para a piscina quando fazemos uma lavagem a água geralmente é pelo mesmo sítio mas faz o inverso aqui dentro vai fazer com que o lixo se solve e depois em vez de haver um retorno à piscina porque nós não temos nenhum interesse que esta água suja vá para a piscina então o que é que fazemos? ao passarmos para a lavagem a água vai aqui dentro vai trabalhar de forma contrária e vai fazer com que a água saia para o esgoto portanto há uma saída do filtro também aqui do corpo do filtro há uma saída para esgoto esta manobra é controlada visualmente não há um tempo específico para se fazer isto portanto geralmente tem uma peça acrílica transparente que conseguimos ver a cor da água e então estamos a fazer a lavagem da areia a água está a sair por aqui e nós aqui visualmente vamos controlar a cor da água ela irá estar castanha ao início ou com tons acastanhados ao fim de algum tempo irá sair outra vez translúcida quando sair translúcida desligamos a bomba desligamos a bomba e à partida a areia já está limpa outro conselho que temos que dar aos nossos clientes nunca colocar de seguida em filtração existe uma outra posição que é o enxágua que é o que é? que é no fundo o lavar só destes tubos porque se fizermos logo em filtração alguma água suja pode ter ficado ainda aqui e se vamos fazer a filtração ela vai para a piscina e até vamos fazer o enxágua este enxágua é como quando estamos a lavar a loiça passamos o detergente com sabão e passamos de baixo é só passar pela água limpa e pôr no escorredor isto é idêntico é só isso e é uma coisa muito rápida aqui sim 15 segundos menos também é com controle visual ligamos a bomba nesta posição a água poderá ser um bocadinho suja rapidamente sai limpa voltamos a desligar e voltamos a colocar na posição de filtração outra coisa que ainda ninguém questionou mas iriam questionar é como é que eu sei quando é que tenho que trocar a areia quando é que eu sei que tenho que levar a areia pronto os nossos filtros têm o manómetro o manómetro de pressão ele deverá trabalhar sempre aqui na posição verde entre o verde e o amarelo pode trabalhar sem qualquer problema quando ele sobe ao vermelho já é mais grave não vai explodir mas poderá ser mais grave o que é que temos que fazer avaliar pode ser água suja pode ser água suja não pode ser o filtro sujo pode ser saturação já é uma areia muito antiga já fizemos a lavagem e ele continua a ficar ali é necessidade pode haver aí necessidade de trocar a areia pode ser só a necessidade de lavar a areia ou pode ser só pressão no próprio sistema de filtração para aliviar a pressão é muito simples é com a bomba a trabalhar é só abrir esta esta pecinha amarela vai-lhe sair ar parece uma pancola de pressão exatamente vai-lhe sair um bocado de água e poderá sair ar e vai quase certeza baixar a pressão aqui à bomba às vezes pode ser só isto outras vezes é a mesma necessidade de lavar a areia posso colocar outra questão relativamente ao filtro? claro estão a surgir imensas dúvidas para uma senhora Fatinha para uma piscina de 103 metros cúbicos qual o tamanho do filtro? também é uma dúvida bastante 103? 63? 63? metros cúbicos eu penso que um filtro de 500 pronto os filtros nós avaliamos os filtros pelo diâmetro isto é o que eu já falei que é um filtro de 300 300 representa o diâmetro aqui do filtro pode ser 300 os que nós comercializamos mais é 300, 400, 500 e muitas vezes também os 600 isto tem a ver com a capacidade de filtração e a adequação a cada piscina para 60, 70 metros cúbicos para trabalhar com alguma segurança o filtro de 500 serve perfeitamente é importante sempre respeitar as dimensões do filtro com a bomba nós aqui estamos a apresentar duas situações distintas uma bomba e um filtro nós vendemos aquilo que chamamos os monoblocos que é as duas passas nu portanto tem uma base só em que trabalha o filtro de um lado e a bomba logo do outro a bomba já vem instalada ao próprio filtro portanto é uma solução mais prática e já vem dimensionada a bomba para o filtro eu por norma só vendo um filtro quando o cliente quer trocar o filtro quando o cliente está a construir uma piscina ou pretende trocar todo o sistema nós vendemos o monoblocos já vem mais compacto mais arranjadinho é mais fácil de aplicar é muito mais simples até é bom teres em separado por vezes haveria o monoblocos sim por vezes haveria só o filtro às vezes haveria só a bomba e então trocamos uma boa solução para não se gastar tanto dinheiro aqui estamos a apresentar em separado pronto já continuando a falar do filtro já falamos então da circulação só para circular a água filtração a água vai à areia faz a filtração temos o a lavagem e a contralavagem ou enxago e depois temos aqui uma posição que é o fechado ou encerrado quando é que fazemos isto? quando é que colocamos em fechado? para fazer o fecho da estação ok não vamos usar mais a piscina fizemos o tratamento pusemos o invernador ok agora só daqui a 4 meses a que vamos nos preocupar com isto fechamos está feito mas também há outra altura em que temos que fazer isto que é quando temos que fazer uma lavagem por exemplo uma limpeza ao pré-filtro da bomba muitas bombas bem equipadas com um pré-filtro nem todas mas a maior parte vem que é esta parte daqui isto é o pré-filtro como o nome indica é algo que vai ficar aqui antes de ir para o filtro pequenas abelhas moscas folhas de árvore não vão ao filtro ficam aqui temos mais uma questão Eduardo vou questionar também é importante a senhora Helena Sofia pergunta a bombas pode estar à chuva? não é aconselhado é como tudo nunca coloquem nenhuma bomba a chuva é um aparelho elétrico questões de segurança não vale a pena existem na nossa gama casas de máquinas tanto enterradas como de superfície depende muito do tipo de piscina porque se calhar uma piscina que seja já enterrada se calhar uma casa de máquinas enterrada faz mais sentido ou a piscina de superfície faz todo sentido uma casa de máquinas à superfície já me aconteceu e vou-te dar a minha situação há quem usa caixas de compostagem há quem usa caixas de compostagem há quem usa as nossas arcas de jardim há quem usa os nossos abrigos de jardim como são plásticos e estão resquendo-se às intempéries é uma boa sensação como é sempre a proteger estamos a falar de um equipamento elétrico que a exposta à chuva à intempéria vai se danificar com mais rapidez pronto como eu estava a falar há bocadinho então da limpeza do pré-filtro é importante fazermos aqui o feixo se houver porque há piscinas que tem há piscinas que não tem se houver um passador de água que vem do skimmer para a bomba fechamos esse passador também e abrimos o pré-filtro porque se não fecharmos aqui e se não fecharmos aqui quando fizermos isto isto é água por todo lado ok se fecharmos aqui se fecharmos aqui trabalhamos à vontade vai ter água vai sair alguma água mas não há problema tiramos o pré-filtro limpámos lavámos vemos se tem aqui alguma coisa aqui dentro às vezes pode passar pode estar partido vendemos isto nas lojas ou por encomenda ou por disponibilidade na hora mas vendemos sempre estes equipamentos muito importante é o O-ring que deveria ter aqui um O-ring ok que é para selar bem mas vendemos também sim mas também vendemos sim sim pronto é só apertar abrimos o passador colocámos em modo de filtração ligámos a bomba e verificámos se não está a perder água porque por vezes ao fechar o O-ring ficou solto ou não apertámos bem e há necessidade às vezes mais um ajuste e está ótimo pronto quero ainda salientar só aqui uma coisa aqui no filtro façam o tentem fazer sempre este movimento sempre para o mesmo lado nunca para ali depois quero fazer isto para aqui depois isto para ali evitem o movimento do pontário do relógio? sim se usar para a direita faça sempre para a direita se usar para a esquerda faça sempre para a esquerda porquê? porque isto tem um mecanismo lá dentro com o O-ring de boaxa que é o que permite que vai vedar se nós puxarmos para ali se puxarmos para ali começamos a provocar o maior desgaste ao O-ring e pode acabar por soltar e começar a perder água vai danificar é só por uma questão de manutenção prever a manutenção se calhar vamos avançar à parte onde estávamos com o filtro acho que já já toda a gente ficou esclarecida lá em casa vamos avançar aqui para a parte da limpeza do floculante pronto já falamos aplicamos então o cloro o cloro é igual podemos aplicar um cloro rápido ou podemos aplicar este é um choque rápido podemos aplicar um cloro rápido é sempre importante aplicarmos cloro existe outro tipo de tratamentos para a água da piscina mais saudáveis existe o oxigênio existe o tratamento à base de sal implica um aparelho de eletrólise portanto que faz a transformação do sal em cloro mas maioritariamente o que vendemos é estes produtos o oxigênio é muito utilizado também quando os clientes querem utilizar água para rega para regar árvores quando se quer não tem tantos químicos exatamente e por uma questão de saúde há muita gente que são mais sensíveis ao cloro e então tem que optar pelo oxigênio o oxigênio já agora é tudo curiosidade é o único que podemos usar sem o pH estar correto se o pH estiver alto ou baixo o oxigênio vai atuar enquanto que o cloro não vai atuar se isto não estiver correto se o pH não estiver correto o cloro pode não atuar pronto valores de cloro é ver a embalagem porque isso varia de marca para marca tem concentrações diferentes na embalagem vem sempre bem explícito qual é a dose por cada mil litros de água pronto aplicamos o cloro a água está correta está boa partimos para a manutenção da piscina isto foi só o arranque da piscina partimos para a manutenção a manutenção será feita através de pastilhas de cloro pode ser pastilhas de 4 efeitos 5 efeitos 10 efeitos temos inúmeras soluções para os nossos clientes essas pastilhas geralmente é para um tratamento semanal depois de fazermos este arranque todo colocamos uma pastilha e depois só nos vamos preocupar daqui a 6 7 dias é que nos vamos voltar a preocupar em colocar outra pastilha se calhar na primeira vez nós a meio da semana vamos fazer um teste vamos despistar tudo a ver se está tudo tudo bem daqui a um mês ou dois já não vamos estar com a mesma paciência e então já sabemos que aquele lado está correto e é só colocar nova pastilha ao fim de uma semana temos aqui outra questão da senhora Helena Sofia que é onde a gente agora vai chegar se tiver a piscina com água verde como deve proceder tu estás a falar quando enchemos a piscina e a senhora quer saber quando a água fica verde como é que deve fazer é idêntico quando a água está verde é idêntico ao arranque da piscina portanto como eu já disse o mais importante eu chego à piscina a piscina está verde fui de férias cheguei e a piscina está completamente verde fazemos todo o tratamento que já expliquei ao início de limpeza de superfície de fundos tudo ok vamos para a água primeiro teste de pH sempre primeira coisa teste de pH fazemos o teste acertamos o pH da água e partimos então para a intervenção se realmente estiver muito degradado às vezes pode haver necessidade de ser muito verde e se o verde estiver nas próprias paredes da piscina pode haver necessidade de baixar ligeiramente o nível da água ok para que? para limparmos as paredes da piscina usamos uma escola pode ser esta pode ser esta usamos para fazer a limpeza do fundo e das paredes da piscina porque muitas vezes o verde que são algas estão também agregadas às paredes da piscina e então é importante passar isto para as soltar temos aqui mais uma questão a senhora Sara Coelho questiona qual a diferença dos efeitos das pastilhas quais recomendam? a pastilha quanto mais completa melhor nós temos uma excelente pastilha que é o Alvoral 10 que é uma pastilha com 10 efeitos que tem 3 cores distintas em que tem que se vai desfazer de formas diferentes portanto tem partes da pastilha que é mais rápida e a outra parte da pastilha que é mais lenta tudo aquilo que é o tratamento de choque aquele tratamento que tem que ser rápido que é por exemplo o algicida o cloro rápido ele atua logo e depois tem o resto que é o tratamento mais de antibactéria que é o cloro o desinfetante vai atuando durante uma semana essa é a pastilha mais completa e é uma pastilha que mantém a água bastante cristalina tem um efeito também de floculante também já vamos falar de floculante que a água fica muito mais cristalina e garante os níveis de pH durante muito mais tempo mas voltando à água verde tenho aqui outra questão já agora aproveitamos e faço logo as questões que vão surgindo quando uso o floculador eu acho que a cliente quer dizer o floculante e a água do fundo fica suja como faz para limpar eu não vou responder já a essa porque vou responder vou falar na situação da água verde pronto então a água verde como já disse se tiver mesmo assim com mau aspecto e paredes também verdes se conseguirmos baixar o nível de água é excelente como disse limparmos as paredes esfregamos as paredes e o fundo para soltar todas as águas que estão acopladas às paredes e ao fundo e como já disse acertámos o pH e iniciámos um tratamento de cloro de choque que é este que temos aqui choque rápido que é como o nome indica pronto é um tratamento de choque vai atuar rapidamente sobre a água e como disse anteriormente todos os tratamentos que fazemos dissolver primeiro num baú de água juntar à piscina meter na posição de circulação e deixar a bomba trabalhar quanto tempo a bomba vai trabalhar depende pode trabalhar meio dia como pode trabalhar dois dias dois dias se calhar nem tanto mas um dia pode ter que trabalhar 24 horas pode ter que trabalhar à vontade tem que se ir vendo tem que se ir vendo se a água corrigir porque pode corrigir ao fim de poderá não ir às 24 horas se corrigir ótimo desligamos tudo voltamos a pôr uma pastilha de manutenção se não tiver pomos em filtração e voltamos ao circuito normal se não corrigir se a água botificar o que é que pode acontecer a água vai deixar de estar verde mas vai ficar turva que é o que acontece a maior parte das vezes então o que é que fazemos aplicamos então aí o flocculante que é este produto aqui é um flocculante líquido lá está como é líquido atua muito mais rápido aqui extremamente importante também aquilo que lhe referi fazer uma dissolver primeiro num recipiente despejar ao longo da piscina e pôr em circulação o flocculante como é líquido sendo líquido pode-se colocar diretamente na água também pode mas às vezes para garantir que ele vai bem dissolvido para não não corrermos o risco de aplicar mais de um lado ou mais do outro se pudermos dissolver essa é melhor mas pode aplicar direito e como disse circulação aqui é importante garantirmos que é só circulação com o flocculante qual é o efeito do flocculante o flocculante vai fazer com que todas as partículas que estão na água que é o que provoca a água turva são aquelas partículas que o filtro não conseguiu reter ou que a própria bomba não conseguiu puxar como a bomba não conseguiu puxar ficou na própria água então um flocculante atua sobre essas partículas que estão a flutuar elas vão-se agregar ganham peso e ficam depositadas no fundo o fundo da piscina vai ficar feio nesta fase nós olhamos e se não tivermos habituados vamos desenhar o fundo fica mesmo feio a água vai ficar cristalina vai ficar limpinha mas o fundo fica mesmo mau esta fase é importantíssimo não colocar um aspirador de fundos elétrico utilizamos sempre um aspirador de fundo manual que era este que falámos ao bocadinho isto é um é um mecanismo é uma situação que temos que fazer relativamente rápido porque aqui a bomba o filtro não vai estar em filtração já nem vai estar em circulação vai estar no modo de deságua de esgoto de esgoto que é a posição para esvaziar a piscina então nós vamos estar a trabalhar no esvaziar da piscina então estamos a deitar água fora por isso quanto mais eficazes formos sobre a sujidade vamos estar a poupar a água da nossa piscina não vai haver desperdício de água portanto com o aspirador de fundo com a mangueira ligada ao skimmer ou à tomada de aspiração caso a piscina não tenha na posição de esgoto vamos então limpar o fundo da piscina isto pode ser uma tarefa até às vezes um bocado complicada às vezes pode haver necessidade de fazer duas vezes porque como queremos fazer rápido para não desperdiçar a água ao passarmos o limpa-fundos vai levantar a sujidade e às vezes vamos ter que esperar que ela acerte novamente pronto mas nunca fazer a aspiração por filtração o senhor José questiona porque perde pressão quando está a aspirar o filtro é que perde pressão eu não sei exatamente que tipo de piscina o senhor João tem porque assim quando estamos a falar de uma piscina que tenha ralo de fundo que tenha tomada de aspiração que tenha skimmer e vamos usar a tomada de aspiração devemos fechar o ralo de fundo e devemos fechar o skimmer que é para toda a força que a bomba está a puxar seja só na tomada de aspiração pode estar a trabalhar com o skimmer e o ralo de fundo abertos e claro vai perder pressão pode ser uma situação outra situação pode ser filtro sujo se o filtro estiver sujo se tiver a areia muito já condensada pode não estar a fazer uma boa sucção porque vai perder pressão aqui pode ainda ser a bomba que ele usa não estar ajustada ao aspirador que ele tem manual porque pode estar a aspirar com um aspirador manual destes como pode estar a usar aqueles aspiradores que são ligados também à tomada de aspiração que são chamados os hidráulicos que requer muito poder da bomba se a bomba tiver menos de meio cabal pode ter alguma dificuldade em fazer a aspiração daí perder pressão pode ser isso vamos avançar para a parte onde está que é a parte da limpeza de águas verdes por isso o floculante é é um produto extremamente importante para clarificar a água da piscina como já disse vai fazer com que as partículas se agreguem e fiquem depositadas no fundo este lixo que fica no fundo não pode ser filtrado tem que ser desmitado fora portanto na posição de esploto com o aspirador de fundo com cuidado mas que seja relativamente rápido e vamos tirar a água toda para fora ok tiramos tudo vamos ter necessidade de restalecer o nível da piscina restalecemos fazemos novo teste ao pH porque depende da quantidade de água que pusermos também repomos a água voltamos a acertar o pH e a piscina está pronta a ser utilizada importante referir que quando os coentos estão na piscina e detectam que têm problemas de irritação de pele e olhos ou odor forte é quase certeza sinal que o pH da água não está correto portanto eu costumo dizer aos coentos se sentir um odor forte se sentir irritação ou se sair de lá e ver os seus filhos com os olhos muito vermelhos quase certeza que o pH da água não está correto estamos quase a terminar o tema quase quase vamos continuar se calhar na parte onde estavas do folclante depois colocámos a pastilha como é que é essa parte então fizemos o tratamento contra a água turva a água deixou-se estar turva restabelecemos o nível da água acertamos o pH e então pegámos numa pastilha de cloro e colocámos dentro do esquema a pastilha é o tratamento semanal a pastilha pode ser como já disse quatro efeitos cinco efeitos quatro efeitos é o mínimo é um tem o efeito de desinfecção anti-algas ajuda a estabilizar os valores do pH e está-me a escapar um e também poderá ter algum poder de folclante de manter a água mais clarinha há bocado falei que quando usamos o folclante ele vai fazer com que o lixo se agregue e ganhe peso e seja depositado no fundo se ele for aspirado por este equipamento esse mesmo lixo vai ficar agregado na própria areia e quase certeza que vamos danificar a areia depois só temos duas soluções é trocar a areia ou tentar lavar a areia às vezes o lavar a areia pode ser o indicado portanto quando se usa aquele folclante nunca usamos a filtração se queremos usar algum tipo de folclante porque o folclante ajuda a manter a água cristalina usamos este folclante isto são umas saquetas que se coloca no skimmer da piscina que vai ajudar a manter a água cristalina isto é ótimo para quem usa filtros de areia de areia ou de vidro a vantagem do vidro em relação à areia é que mesmo o tempo de lavagem do vidro é muito mais rápido que o tempo de lavagem da areia porque o vidro absorve menos o lixo enquanto que a areia retém o vidro não o vidro tem a capacidade de no vidro no total retém mais lixo mas para lavar solta com mais facilidade depois às vezes acontece clientes que têm dificuldades em acertar o pH porque o pH desregula com muita facilidade ele diz olha acertei ontem e hoje já não está correto acontece e até acertou bem ontem ou há dois dias ou há três dias até acertou bem pode ser muitos fatores pode ser um animal que ele tem em casa um cãozinho que adora piscina e o animal nós somos animais quando damos para a água estamos a alterar os valores do pH mas um cão por causa do pelo altera com mais rapidez o pH da água pode ser pássaros pode ser muita coisa como pode ser uma coisa tão simples como a alcalinidade da água seja uma água muito alcalina e aí há necessidade também de corrigir a alcalinidade se a alcalinidade estiver muito baixa poderá haver necessidade de corrigir a alcalinidade da água naquele primeiro teste que fizemos havia um dos dos indicadores era mesmo a alcalinidade é uma coisa que devemos fazer um teste que devemos fazer não sempre mas quando sentimos isto a água está a desregular com muita frequência o que é que poderá ser? estou a usá-la como sempre usei e agora estou a ter dificuldade em manter o pH correto o que é que poderá ser? a alcalinidade da água fazemos o teste e depois há produtos nas nossas lojas também para corrigir essa alcalinidade geralmente a tendência é a ideia da alcalinidade de chá e há necessidade de colocar um incrementador que é o Alca Plus que vendemos nas nossas lojas que vai fazer com que haja menos desperdício de produto isto é um produto químico que estamos a adicionar à nossa piscina e quanto mais usarmos mais despendioso é nós temos que olhar pela nossa carteira acho que já passaste o essencial aos nossos clientes obrigado a quem esteve desse lado continua connosco logo à tarde e amanhã temos mais workshops e Bricoaldas obrigada a Vale a Vale